Depois do incrível reboot da série Need for Speed, o novo parece que já vai dar as caras finalmente. E pra quem deseja ver uma opinião sobre o reboot, deixarei um link na descrição pra vocês e em outros lugares também, que vai dar direto pra análise desse jogo, beleza? A princípio, a maior reclamação do jogo é que deve estar sempre online pra ser jogado, e está confirmado que o modo offline está garantido para sua carreira. Perseguições policiais e muito mais combinações de tunagem também já foram confirmadas, e agora eu gostaria de deixar duas dicas aqui, caso isso chegue algum. Motivo na EA ou na Ghost, né? Minha primeira dica é que tudo voltasse a ser gratuito como fosse no primeiro, que você comprava o jogo e recebia por atualizações, mais ou menos como Overwatch faz também, nessa pegada. E a segunda é que teria um foco maior na história, pra que assim eles consigam traçar uma linda desenvolvimento da trama da história, porque o primeiro basicamente ele ficou... Tipo, pra mim ele não anda mais pra frente, sabe? Parece que eles vão contar outra história, não sei. Não sei o que eles vão fazer, mas é a percepção que eu tenho. Mas e aí vocês, estão ansiosos? O que acharam do Need for Speed 2015? Deixa aí nos comentários. Quem fala é o Crush, um forte abraço a todos, obrigado por tudo, valeu, falou, fui!